Agora você está preparado para uma revelação? Das boas agora. Os anjos, quem diria, existem. Existem e estão dispostos a ajudar jovens talentosos que apresentem ideias inovadoras. E se esse for o seu caso, você está bem, porque o apoio vem em dinheiro. Muito dinheiro. Imagina se um anjo passa na sua vida e te dá 100 mil reais. Isso pode acontecer. Eles estão por aí. Porque você só precisa ter uma ideia. Alguns desses anjos hoje vão se reunir aqui, nesse bar no bairro da Lapa, no Rio, que é conhecido por ser um bairro boêmico. Eles são investidores anjos, que são pessoas que têm dinheiro e querem investir em pequenas empresas de tecnologia que estão só começando. Por isso que eles são chamados de anjos. E hoje eles vieram até aqui porque eles estão prontos para ouvir ideias. A gente vai revolucionar o mercado de compra coletiva. Nós estamos criando um novo modo de você interagir com a sua TV. Eu vou colocar o seu negócio funcionando aqui. Em cada uma dessas mesas, um anjo. Eles estão prontos para investir 20 mil, 100 mil e até mais. 1,5 a 3 milhões no primeiro round, podendo chegar a 7 milhões no segundo round. Foram esses três caras que organizaram esse evento. A gente reúne investidores com empreendedores. Nosso objetivo é fazer a ponte entre esses caras. A diferença é que eles resolveram fazer esse encontro de negócios num ambiente mais descontraído. E é tudo cronometrado. Próxima mesa, gente. Cada um tem cinco minutos. Preciosos para quem quer ser ouvido. Qualquer plano de ação. Essas pessoas recebem muitos e-mails, telefonemas todos os dias. Aqui nesse tipo de evento, a gente tem a oportunidade de falar cinco minutinhos com cada um. E preciosos para quem precisa ouvir. Da mesma maneira que o empreendedor procura o investimento, a gente procura o empreendedor. E os anjos querem as ideias? E também quem teve a ideia? Não adianta você ter uma boa ideia e não ter um time executor. No final das contas, o que faz diferença é a execução. Da última vez que veio ao encontro, o André virou o anjo do Bruno. O Bruno teve uma ideia para uma página na internet. Mas ele não sabia construir esse site. Eu precisava de um programador. Eu não tenho esse conhecimento. Eu conheci dois amigos. E apresentei a ideia para eles. E eles falaram, porra, cara, bacana. Vamos tocar isso. Vamos desenvolver. A ideia é a seguinte. Um lugar em que as pessoas se cadastram querendo comprar alguma coisa. Uma TV, por exemplo. O site busca lojas que dêem descontos para compras feitas em conjunto. Foi só depois de montar tudo que eles foram atrás do anjo. O investidor anjo, ele entrega muito mais do que somente o dinheiro. Ele realmente funciona como mentor, como tutor. Ele identifica problemas do projeto. O André investe até 100 mil reais. A gente sabe que a cada 10 projetos que a gente vai investir, a grande maioria não vai dar certo. Mas se um ou dois derem, o resultado é muito bom e paga os nossos investimentos, às vezes, 50 vezes mais. A ideia que o Rafael e o Gabriel tiveram ainda nem está funcionando. E a empresa já vale 20 vezes mais do que o investimento que foi feito. Eles inventaram um jeito para chamar um táxi com um clique no celular. O aplicativo localiza onde você está e dispara para várias cooperativas ao mesmo tempo. Quando o taxista aceita o pedido, você pode ver no mapa, no próprio telefone, se ele está chegando. Como é que vocês ganham dinheiro com o aplicativo? Em cada corrida vocês ganham alguma coisa? Isso, a gente cobra um real por corrida efetuada. Vários investidores anjos se interessaram pela empresa de vocês? Vários anjos. Foram quatro. E todos juntos investiram quanto na empresa de vocês? 500 mil reais. Há alguma estimativa de quanto está valendo a empresa de vocês agora? Sim, 10 milhões de reais. São mais de 4 mil anjos no Brasil. Eles movimentaram 450 milhões de reais no último ano. A gente acredita que tem um potencial de multiplicar isso até por 10 vezes mais. Você aí em casa deve estar se perguntando, mas como eu encontro um anjo desses para mim? Vamos ver agora. Primeiro, obviamente, é conhecer o que é investimento anjo. Ok, isso a gente já entendeu. O que mais? Encontre um bom conselheiro. Entenda o mercado. Conheça os clientes. Desenvolva o chamado modelo de negócio. Quanto você espera faturar? Quanto você vai ter que gastar para isso? E no que você vai gastar? Para você dizer para o investidor quanto dinheiro você vai precisar dele. Bom, finalizou isso, você está pronto. Você já está com todas as etapas cumpridas para ir atrás do seu investidor. Você não vai encontrar seu anjo na rua. Mas depois de muito trabalho em cima da ideia, ele pode aparecer. Eles existem.